Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL Olá, combatentes com a marcha da guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Como é que estão as coisas? Gente, eu vou esperar a turma se acertar aí, tá? E a gente vai começar a nossa live aí. Vamos dar o retorno do som? Vamos dar o retorno do som? E a gente vê como é que está chegando o som aqui para vocês. Vamos dar o retorno do som aí, pessoal. E dá o like também para vocês ajudarem o canal. O Andres está falando que o som está 5 barra 5. Então, beleza. A gente vai começar. Pessoal, olha só. Vamos lá. É, Pedrão, não é que o pessoal recuou, né? Alguns senadores pediram aí, tá? E o pessoal resolveu acolher. Mas pode ser que ele seja convencido. O que eu também acho que não vai mudar nada. Eu vou ser sincero para vocês, gente. Vou ser sincero o que eu acho dessa história toda. Deixa eu só pegar um negócio que ficou faltando uma coisa aqui. Se o pessoal reclamar aí é com razão. Ficou faltando a bandeira. Pronto, agora está. Agora está completo. Gente, pode subir, Marinho. Está autorizado. Tem permissão. Saúde a bandeira e embarque. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Convocar Braga Neto, não convocar ele ir ou não ir, não muda nada. Moral para prender um general de quatro estrelas, esse Senado não tem, não sabe. Estamos cansados de saber. Eles sabem disso também. Não muda nada. O Supremo abrir inquérito, não abrir inquérito. O Supremo fazer Aracuru, uivar para a Lua, fazer despacho de Macumba, tentar fazer uma ponte entre Natal e Dakar no Senegal também não vai mudar nada. Até aí o jogo está empatado. Os alemães, eles tinham uma expressão na doutrina, que é o Schwerpunkt. É o centro de gravidade da batalha. E aquele ponto, se você der uma cacetada nele, o jogo vira. A batalha vira. O Schwerpunkt, o centro de gravidade da nossa batalha, é o voto impresso. É o voto auditável. Tirar o Bolsonaro, não tem força para tirar. Só a Câmara pode tirar o Bolsonaro. Só. Só a Câmara pode tirar. Só a Câmara. Agora, eu acho assim, no voto auditável, porque está se configurando um golpe, vamos ser sinceros, só um tonto não vê que está se configurando um golpe. Está se configurando um golpe de alguns ministros, da imprensa. É um golpe para o Bolsonaro não se reeleger. Então, o Schwerpunkt, vocês aprendam isso. O Schwerpunkt, o ponto desequilíbrio da batalha, é o voto auditável. O resto não vai mudar nada. Prender o Braga Neto, não vão. Tirar o Bolsonaro, também não vão. Então, gente, Bolsonaro, ele tem três coisas, no mínimo, que seguram ele ali. Primeiro, que ele tem o cargo. Ele é o presidente da República. Isso é coisa pra caramba. Segundo, que ele tem rua. Ele tem a rua com ele. Terceiro, que ele tem os militares. Você não tira um cara assim. Mas não tira mesmo. Eu acho que o voto auditável sai. Eu acho que sai. Eu acho que sai. Eu acho que sai. Na minha cabeça sai. Vocês têm que continuar pressionando nós, né? É, não vai. O presidente inelegível também não vai. Nada disso vai vingar, gente. Nada disso. Esquece essa coisa. Esquece impeachment. Esquece caçar chapas. Esquece nele. Esquece essas merdas. Esquece. A única coisa que derruba o Bolsonaro é fraude eleitoral. É a única coisa que derruba ele. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão que eu tenho. Posso estar errado. Não sou Deus. Não sou... É previsão de pai de naso. Mas é a única, cara. O centro de gravidade da batalha... Exatamente. Eu acho que o Barroso está desesperado. Eu acho. A visão que eu tenho é essa daí. Eu acho isso. Agora, derrubar o Bolsonaro, você não derruba. Tirar ele, você não tira. Prender o Braganeto, você não vai. Renan Calheiros vai prender o Braganeto. Vocês acham que Renan Calheiros vai prender o Braganeto? Estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. É, a CPI é inútil, gente. Mas é o jogo, né? É o jogo. É o jogo. O jogo é isso aí. É um jogo que está se fazendo para tentar desgastar o presidente. Opa, chegou o chá aqui. Chegou o chá. Melhor almirante do mundo trouxe o chá aqui. Tá. Então, eu penso da seguinte forma, gente. É, 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 é. A batalha está empatada. Você não consegue tirar. O Bolsonaro está encastelado. Essa que é a verdade. Ele tem o cargo, tem a rua, tem os militares. Você não tira ele dali, cara. Que jeito você vai tirar esse cara? Que jeito você vai tirar esse cara? Dá um golpe que nem deram no Hugo Chávez 2002? Você não dá. Ele tem os militares. Você não dá. Então, só tem um jeito. É fraudar as urnas. Só tem um jeito. Que vai ter fraude, eu não tenho a menor dúvida, cara. Exatamente, ô Robert. Chegamos no impasse. Tirar não tira. Análise estratégica que eu faço. Olha, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou militar desde que eu tenho 16 anos de idade. Eu só sei pensar dessa forma. Eu só sei pensar dessa forma. A minha cabeça, ela é formatada para isso. Eu vou pensar em guerra. Quem vai ganhar, quem vai perder. Onde é que estão as tropas, o campo de batalha, a artilharia, o sergo. É isso que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa. Eu sou um profissional das armas. Na minha visão, o jogo está empatado. Tirar de lá, não tira de jeito nenhum. É, mas não vai. E tornar inelegível não vai, gente. Também não vai. Esquece. Isso é tudo firula. CPI, tornar inelegível, fazer aracurua, amaldiçoar o Bolsonaro, fazer budu lá, comprar um bonequinho, fazer budu do Bolsonaro. Isso não vira nada. Vai por mim. Vai por mim. Não vira. O que eu olho... O que eu olho... O que eu olho... É desespero do acampamento inimigo. O que eu estou vendo, na minha opinião... Vai. Opinião militar da coisa. Eu estou observando o campo de batalha. Eu vejo duas tropas. Do outro lado, eu estou vendo confusão. Estou vendo gente desesperada. É isso que eu estou vendo. Sônia Maria, obrigado aí pelo Super Sticker. Então, um grande beijo para você. Grande beijo para as moças e um abraço para os rapazes aí, que afinal de contas, são comandantes da antiga. Não vai, Regina. Está empatado. Não tem jeito. O outro lado está desesperado. A visão que eu tenho é essa. O nego está desesperado. Os caras estão desesperados. Não tem o que fazer, não. É, ele existiu de convocar. Não, tem que fazer. Vai convocar, mas não vai tentar nada. Vai convocar o Bolsonaro. O Braganeto vai falar. Vai dar as respostas dele. A resposta típica da cavalaria. O Braganeto é de cavalaria. E aí? Vai prender o Braganeto. Renan vai prender o Braganeto. Renan com a mascarinha do Timão de Metralha lá. Vai prender o Braganeto. Está de sacanagem. Está de sacanagem, meu camarada. Ele está de sacanagem, né, Renan? Você está de sacanagem, meu camarada. É. É o Sica. Não tem o que fazer. Vai prender ele. Vai prender o Braganeto. Tem certeza? Are you sure? Né? Are you sure? Então, gente. É um empate. Só tem uma saída. Esses caras, eles sabem disso. Que só tem uma saída. Só uma. É o voto auditável. Só uma. Se derrubar o voto. Se não sair o voto auditável, aí você tira o Bolsonaro. Aí tira. Não tem a menor dúvida disso. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Isso é o que eu penso. Isso é o que eu penso. É a visão. Olhando o campo de batalha, gente. Vocês têm que olhar com muita frieza. Tá? Quem me conhece já sabe disso. Vamos dar o like aí para vocês ajudarem o canal. Eu não sou de fazer torcida. Aqui não tem torcida. Tem análise. Se eu achasse que a coisa estava ruim, eu ia falar. Darou tudo. Mas eu não acho. Eu não acho. Eu acho que está empatado. E o outro lado está desesperado. Aí você fala. Da onde você tira que está desesperado? Sabe quando você percebe que o inimigo está desesperado? Olha. Eu vou ensinar uma lição de tática para vocês. Quando é que você sabe que o inimigo está desesperado? Quando ele começa a mudar a tática toda hora. Ele nem esgotou todos os recursos de uma tática. Ele já está usando outra. Ele nem esgotou todos os recursos. Ele nem esperou para ver os resultados. Nem está fazendo uma análise. Um controle da ação planejada. Sabe? Ele já está partindo porque está desesperado, gente. Isso é típico de desespero. Típico. Isso é típico de desespero. Desespero. Exatamente. Estão atirando para tudo quanto é lado. Sabe por quê, gente? Eu olho muito. Eu vejo muito. O pessoal me manda. Eu não leio mais jornal. Eu já assinei todos os jornais do Brasil. Que você pode pensar. Eu tinha assinatura de todos aqui. Assinamos quatro jornais. Três. Três. Deixa eu assinar. Não assino mais nada. Mas o pessoal me manda os títulos às vezes. Eu fico olhando. Quando eu olho isso. As declarações que o pessoal dão sobre militares. Eu conheço. Acho que eu posso dizer que eu conheço a caserna. Acho que eu digo mais ou menos que eu posso dizer que eu conheço um pouquinho a caserna. São informações que não estão batendo. Não batem com a realidade dos militares. Não batem com a realidade dos militares. Não está batendo. Com a realidade dos militares não está batendo. Então, gente. Eu acho assim. Para mim é desespero. Ô, João Luiz. Você não acha que você está botando muito carro à frente dos bois? Você não acha? Que é muito futurologia? Vamos com calma. Um dia de cada vez. 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 É, exatamente. Ó, Costa Lima. O Costa Lima. Eu vou ter que explicar esse teu. Esse é por ver. Definiu o ver. Definiu. Gente, é o seguinte. o coronel Costa Lima tá colocando aqui empregar a reserva prematuramente na gíria de marinha deixa eu explicar, na gíria de fuzileiro é o seguinte o que é empregar a reserva o exército tem outra concepção, mas aí eu vou falar aqui aí vou entrar no comentário do Costa Lima na gíria de marinha é o seguinte a gente tá lá sacaneando quando alguém perde a paciência, quer sair pra um porrada aí ó, empregou a reserva empregou a reserva empregou a reserva, aí todo mundo tira a sal mas a verdade é que o que o coronel Costa Lima tá falando é verdade, eles empregaram a reserva já, tão jogando tudo que tem, cara tão jogando todas as tropas que eles têm eu, sinceramente, gente eu, se fosse o presidente Bolsonaro eu reforçaria a segurança eu reforçaria a segurança porque é muito complicado, cara eu reforçaria a minha segurança porque esse pessoal tá desesperado esse pessoal tá desesperado mas é, Gilberto, mas é uma análise fria uma análise fria das coisas eu tô vendo a visão que eu tenho do PO vai, o que é PO? deixa eu explicar pra você o que é PO PO é posto de observação posto de observação é um local que a gente arruma geralmente numa posição alta do terreno você consegue observar o campo de batalha ou pelo menos uma parte que te interessa os caras tão desesperados, meu amigo eu vejo todos os movimentos encontrados toda hora contradições essa CPI não deu em nada, cara ninguém mais acredita nessa CPI Lenin Santos seja bem-vindo ao Clube de Canais manda e-mail depois pra eu te cadastrar aqui entendeu, gente? então na verdade o o Isaac quem já atuou com serviço de inteligência não fala o pessoal não admite então é essa coisa a análise é essa daí eles estão desesperados eu olho aí os jornais cada hora eles vão sempre encontrar tem sempre o militar é o SICA é o SICA é isso aí mesmo SICA é o 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 SICA quer dizer não vou fazer nada a respeito é eu acho assim eu vejo as declarações dos jornais com relações militares estão fazendo alguma bobagem cada hora eles falam uma coisa eles estão desesperados gente estão desesperados é o Daniel mas o pessoal conta pra não dar certo né, velho e você não pode deixar de lado a teoria de uma conspiração né você não pode deixar de lado é disso de lado é isso daí não gente ó o depoimento isso aqui eu peguei com base no Senado e eu não trabalho com sensacionalismo desculpa eu não trabalho com sensacionalismo eu peguei o site do Senado agora eu não trabalho com essas coisas gente desculpa tá trabalho aqui com pauta com análise direitinho tá não não tem informação por isso sei tanto quanto vocês tanto quanto vocês não tenho gente não 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 faço milagre não tenho minhas fontes detesto a velha imprensa tem medo sim e o que acontece é o seguinte gente vou explicar pra vocês o que tá acontecendo com a imprensa são três anos de seca eles não tão vendo um centavo sempre viveram do governo esse aí não dá dinheiro você não tá nem aí então o que acontece eles já estão calculando caramba mais cinco anos nós vamos quebrar e vai quebrar se o Bolsonaro for reeleito tem jornal que não chega no fim do mandato dele não chega não chega eu tô te falando não chega se o Bolsonaro for reeleito vocês escrevem o que eu tô falando tem jornal que não chega no fim do mandato dele vamos dar o like aí pessoal pra vocês ajudarem o canal é o problema mas ele tá que o Brasil é tão doido que todo momento nosso fica na história né é o que importa é isso aí olha gente eu vou ser bem sincero com vocês o que eu acho eu acho que do andar da carruagem que o mundo tá tendo e veja bem eu posso tá errado tá eu posso tá errado mas é assim o que eu tô vendo por aí né é o que eu tô vendo por aí eu acho que a partir de 2025 mais ou menos pouco antes pouco depois vai haver uma cristalização de governos no mundo o que eu chamo de cristalização eu acho que vão muitas democracias vão morrer eu acho isso eu acho isso muitas democracias porque não tá mais funcionando essa que é verdade e ninguém vai poder fazer nada e vou mais e vou mais se em 2025 por aí o PT tiver no poder ele fica 30 anos mole quem quer que esteja por aí por volta de 2025 por aí fica no poder 20 anos 30 anos mole no mundo que vem por aí o bloco que tiver no poder nessa época ele se eterniza você tá falando mas por quê porque é bem simples meu amigo porque é um mundo que vai favorecer regimes fortes a tendência é um mundo que vai favorecer regimes fortes infelizmente essa essa é a realidade e esses processos não vão dar nada gente só quem pode tirar o Bolsonaro é a Câmara o presidente só sai por impeachment só sai por impeachment esses processos todos não vão dar nada não vão dar nada essas porras Matheus eu não sei mas eu tô falando sério do jeito que as coisas tão indo quem tiver no poder vai se eternizar meu amigo você quer ver eu vou dar um exemplo pra você Irã vou dar um exemplo que eu acho que é o o Irã é o o protótipo do que vai ser o mundo daqui pra frente o Irã é um país uma autocracia né um regime forte regime forte pegou uma carona na China tá se livrando das sanções ocidentais tá recebendo dinheiro não vai mudar tão cedo meu amigo eles não vão mudar tão cedo eu acho que o mundo que vem aí vai ser parecido com isso que vem aí que vem aí que vem aí que vem aí eu acho também o modelo atual de democracia deu errado deu pra trás, não funcionou não deu certo porque o que acontece é o seguinte essa democracia liberal que a gente vive ela foi criada foi concebida ali nos Estados Unidos eles inventaram uma aspirina eles inventaram uma aspirina que acham que vai resolver dar o encravado ao câncer meu amigo, não vai dar certo essa coisa não vai dar certo implantaram ela na Venezuela olha o que deu onde foi parar onde foi parar a democracia na Venezuela hoje você não sabe o que eu acho o problema é o seguinte vamos lá, vai quem está estudando mesmo a situação internacional é um ou outro a maioria reage com o fígado o cara pega um produtor de conteúdo maluco desse aí que fala uma bobagem e sai todo mundo replicando os caras não estudam a situação internacional não estudam o que está acontecendo não faz um paralelo com Tunísia com Mianmar com Hungria com Belarus com Salvador é uma tendência é uma tendência generais se revelando na França é uma tendência está dando errado esse mundo que nós desenhamos está dando errado esse mundo que nós desenhamos está dando errado é verdade não vai inelegível o Bolsonaro não vai ficar gente inelegível não vai na canetada não vão tirar ele vão tirar na fraude na canetada não vão tirar não vai dar para tirar na canetada já a oportunidade passou já da canetada não vão tirar já provaram que não vão o pessoal já sabe que não dá para tirar na canetada gente vocês tem que enfiar uma coisa na cabeça quando um presidente tem rua tem forças armadas e tem o cargo é muito difícil você tirar ele é muito difícil entendeu é muito difícil não tem o menor modelo atual o certo seria uma democracia mas não desse jeito não dessa bagunça que virou aqui já virou bagunça virou bagunça virou bagunça você acha que vai dar certo se você acha que vai dar certo então continua eu não estou nem aí faz o que você acha que é melhor quem é que achar que não precisa fazer mudança nenhuma que está bem então amigo ué boa sorte se achar que está tudo bem não o sistema é maravilhoso comandante estou bem pra caramba tenho segurança tenho saúde tenho então tá cara boa sorte eu vou te convencer eu não vou é não é democracia é ciência da mídia eu acho que não matar o presidente eles podem até tentar né gente eu não duvido não mas aí eu acho aí a coisa complica aí a coisa aí eu acho que complica de uma vez aí eu acho que complica de uma vez eu acho que aí complica de uma vez é o Gutenberg talvez seja intencional isso né você deixar o país fraco pra você poder roubar o que você quiser dele aí de fora né talvez seja por isso talvez seja por isso eu não sei honestamente eu não sei é exatamente os temas só funcionam é uma ilha da fantasia né é uma ilha da fantasia não sei gente eu acho assim é tudo vai depender do 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 voto do voto auditável o centro de gravidade dessa batalha é esse aí o centro de gravidade é isso é os bilionários são mais poderosos que governos eu acho que precisaria uma nova constituição mas difícil sair muito difícil o povo também não quer né o povo quer soluções milagrosas gente o povo quer soluções milagrosas não vai sair né não vai sair uma coisa eu te digo viu cara vou falar uma coisa pra vocês tudo que a esquerda tá com medo de fazer se o PT tomou o poder ele vai fazer tudo que a direita tem medo de fazer se o PT tomar o poder ele vai fazer tudo tudo que a direita brasileira tem medo de fazer se o PT tomar o poder ele faz tem certeza disso ué se você acha que sair uma constituição vai ser pior deixa essa daí então ué ué paciência gente olha pessoal vou dizer uma coisa pra vocês nós estamos nesse mundo pra evoluir sabe nós estamos nesse mundo pra evoluir eu acho isso você fala as coisas aqui explica etc o que tá acontecendo no mundo blá 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 mas o pessoal não aprende o povo quer uma solução milagrosa não vai ter cara não tem solução milagrosa porque o que eu já tô vendo aí o que eu já tô vendo é a nova geração que a gente vai botar no congresso vem cada coisa aqui que pelo amor de Deus cada coisa aqui pelo amor de Deus exatamente nós temos uma democracia que não atende mais as necessidades do mundo real né nós temos uma democracia que não atende mais as necessidades do mundo real eu falei uma coisa numa live outro dia gente aqui do do clube de canais que é o que eu acho na verdade que acontece né que você tem o seguinte problema você tem o seguinte problema você pega a sociedade oriental a sociedade oriental vários países não tô dizendo só China não China, Japão, Índia Indonésia Vietnã vários países aí é eles têm um apreço muito grande pelo coletivo são sociedades competitivas extremamente competitivas mas abraçam bem o coletivo o problema todo no ocidente que ele tá abraçando tanto o individualismo que ele tá deixando de ser competitivo meu amigo vocês querem ver o que é o mundo que nós estamos vivendo eu tava vendo um trabalho esses dias aí de uma iniciativa americana pra se contrapor o Belt and Road Belt and Road iniciativo BRI a iniciativa americana é 6% do valor do Belt and Road gente não vai dar pra competir você vai botar 6% do capital que o chinês tá botando na África e você acha que você vai se dar bem com 6% o China tá colocando 16 vezes e assim a iniciativa americana vai ser assim ah eu vou investir na cidade tal num projeto pra melhoria de vida das mulheres o projeto vai ser inclusivo pra LGBT meu amigo isso não vai dar certo o chinês ele não quer saber ele quer pôr o dinheiro dele ali quer ver retorno se quem vai pegar esse dinheiro é preto ou branco é mulher é homem não interessa então gente eu tô achando que vai acabar dando errado exatamente por causa disso a falta de visão dos caras pessoal deixa eu falar uma coisa pra vocês você pergunta uma coisa uma vez duas vezes três vezes quem tá aqui não respondeu o cara já viu e a pergunta não interessa ou não tá com tempo de responder não adianta ficar flodando vai tomar um bloco deixa de ser bobo vamos ter um pouco de educação tem umas figuras aí que arrego não sei se o ponto de ruptura vai ser o voto auditável não sei gente eu sei que o ponto de o ponto de equilíbrio é esse daí né se vai ser ou não não sei é falta pragmatismo no ocidente é excesso de leviandade um monte de coisa né é um monte de coisa é esporro é necessário o mundo precisa de esporro gente um pouquinho mais de esporro melhorava bem o mundo que a gente vive tá muito bagunçado seu bom seu bom grátis um grande abraço obrigado pelo super chique forte abraço pra ti exatamente mas o pessoal mas o pessoal mas o pessoal só vai sentir mas o pessoal só vai sentir mesmo a porrada a hora que a baixa competitividade começar a atrapalhar né porque na verdade pessoal a gente tem que olhar uma coisa né que é inevitável da ascensão do chinês ele vai tomar mercado né opa ele vai te tomar mercado isso eu não tenho a menor dúvida já tá tomando acho que é melhor sair do Brasil é fazer uma nova constituição né mas a gente fala essas coisas o pessoal fica puto então licença primeiro que o voto não devia ser obrigatório segundo que tinha que ser distrital precisava diminuir a quantidade e por aí vai João Matheus obrigado pelo super chat isso aí olha tô achando que o Bolsonaro vai perder a eleição meu amigo explicar pra você se ele vai ganhar se ele vai perder se ele vai ser coroado do Papa rei da Inglaterra esse é problema dele só quero eleição com voto auditável quem vai ganhar não me interessa o que eu quero é o seguinte eleição com voto impresso auditável aí depois a gente vê mas eleição desse jeito eu não sei quem ganhou e quem perdeu aí não vai mesmo aí não vai mesmo se vai se não vai se eu não tô preocupado o que eu quero é voto auditável olha o Romulo é o seguinte vamos lá você quer saber a opinião de chinês e americano pro chinês dá na mesma se cumprir contrato se é o Bolsonaro se é o Lula se é tava falando pro amigo meu se é o Bolsonaro o Lula ou a Vera Fischer pro chinês dá na mesma dá na mesma se você cumprir contrato com ele é assim você vai cumprir o contrato tá valendo? tá valendo o contrato tá valendo? tá valendo tá safo pro americano é o seguinte se entrar o PT aqui o seu Biden vai ter dias difíceis o seu Biden porque aí acabou a Venezuela aí a Venezuela volta né então então olha esse Lewis Hamilton pra mim sinceramente não vejo nada nesse cara bicho eu não assisto Fórmula 1 acho uma palhaçada muito grande acho uma palhaçada muito grande mas esse Lewis Hamilton então pelo amor de Deus é um cara que você encontrar na rua não faz questão de apertar a mão de nada não vai passar batido pra ele aquela atleta que desistiu lá pra mim se os Estados Unidos tem influência política forte eu não tenho a menor dúvida disso ah tá o Roger que mundo que você vive fala pra mim que mundo que você vive organização na China você acha que alguém vai camarada se você pensar você digitar lá a polícia já tá na tua casa meu amigo eles tem mais de um milhão de sensores na rede acorda meu camarada acorda bota o pé no chão que mundo que você tá vivendo meu filho ah tá o que que você bebeu hoje no café da manhã Tiago não sei eu não tenho condição de opinar Tiago desculpa mas eu não tenho condição de opinar sobre o preço de mercado Enoque forte abraço pra ti tá camarada fica com Deus obrigado aí pelo pelo super chatos aí gente vocês estão achando que Rússia e China é igual o Brasil que você faz uma associação que você vai falar mal do governo que você vai lacrar vocês estão de sacanagem vocês estão de sacanagem gente na live na China você não pode ter tatuagem você não pode fumar na tua live o sensor vai lá e derruba a tua live olha lá se a polícia não for pra tua casa vocês estão achando que é assim não é cara tomei as duas doses dona Milena tomei as duas doses da vacina ó Moisés aí Moisés hoje eu não falo hoje eu tô lá hoje semana tive que consertar as coisas que foi inferno Moisés quero ver tua opinião hoje aí vou lá porque a melhor análise é a do Moisés daqui a pouco eu tô lá Moisés grande abraço pra você pra dona Camila pra André para todo mundo aí é é o pessoal acha que é assim ai que vão se organizar na rua para cara não passa da fase da fase 2 do jogo você tá se organizando ó eu vou te contar vou contar uma história pra vocês que aconteceu na China em 2003 2004 só a a a Sônia Abrid que contou um artista chinês ele fez o seguinte a seguinte montagem uma piscina ele jogou corante vermelho na água na água e ele pegou as fotos do mal e colocou na piscina então a montagem era essa a água vermelha e as fotos do mal como se o mal estivesse nadando em sangue ele fez essa montagem a Sônia Abrid falou que acho que ela foi no estúdio do cara domingo ela voltou lá quatro dias depois já não tava mais lá a polícia chegou falou a tira acabou como a polícia ficou sabendo não sei polícia chinesa foi lá tira acabou não vai preso mas também a gente não quer mais isso tá bom deram aviso pra ele preso você não vai mas some com isso ele sumiu e achou melhor sumir entendeu então é isso é esse outro mundo é outro mundo gente não é igual aqui você não vai lacrar lá você vai pegar um cartaz você vai pra rua você vai falar uma vez você vai fazer você não vai fazer a segunda vez porque os caras já as câmeras vão te filmar já sabe quem é você onde você mora e daí a boca a polícia vai parar a polícia chegando de você as coisas nesse país não são assim gente não é assim que nem o Brasil não é essa maravilha de liberdade que você faz o que você quer eu não estaria fazendo essa live lá não estaria é deu sorte que ele não foi sumido teve um caso teve esse caso também o bilionário chinês que quis fazer um documentário do Muau não é assim que deu o Brasil esses caras vivem no mundo da lua esses caras vivem no mundo da lua achar que ah não os caras vão se organizar na China não vai não vai é rápido lá tinha um jornalista russo ele era dessas ONG ambientalista e sabe essas ONG fora a Amazônia estão queimando a Amazônia pá 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 e ele quis protestar contra um negócio que tinha numa floresta ele andou protestando falando ele tomou a surra numa saída de shopping ele perdeu uma perna na surra que ele tomou uma perna um pedaço da cabeça uns dedos é a surra que ele tomou deram os avisos chamam Mikhail Beketov pode procurar vocês vão ver no Youtube depois ele morreu ele com a perna a prótese de 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 aquelas próteses de carbono tomou uma surra que o médico precisou tirar uma perna dele lá não é assim não é que nem o Brasil não gente aqui a gente tem liberdade pra caramba nesse país as coisas não são assim os países as coisas não são desse jeito não é dessa forma os países passaram por guerra passaram por revolução tiveram fome pra caramba eles não acendam lacra lá não velho você não vai ver chinês com tampa de privada no pescoço não tem isso lá cara não tem isso não é outro planeta já falei gente vamos parar de olhar o resto do mundo como se fosse o Brasil não é não é tá não é pois é o Thales a a praça da paz celestial eles cozinharam o galo até onde deu foram 60 dias ou 90 não sei cozinhando galo com aqueles estudantes até que alguém virou falou chega e resolveram o problema o mundo do chinês é diferente do nosso gente Rossi já tá no template amanhã eu vou mostrar ela tá amanhã a gente tá mostrando a lanterna aqui amanhã eu tenho uma surpresa pra vocês amanhã vai ter uma surpresa aqui no canal é exatamente eles chamaram tropas de diversos lugares porque na verdade Guilherme é isso que você falou bem agora eles foram várias manifestações por toda a China a da praça da paz celestial é mais famosa mas as tropas que eles usaram pra reprimir o levante da praça da paz celestial eram de outros estados de outras províncias chinesas ué mas como é que eu vou saber se vai ter intervenção militar meu amigo pelo amor de Deus eu não sei honestamente eu não sei é é o mundo é estranho né o que que a gente vai fazer Walter Casanova um grande abraço pra Itaboraí eu operei muito aí fiz muita operação Itaboraí ó se a CIA pode manipular as eleições a favor do Bolsonaro segundo o Barroso as urnas são invioláveis né então nem a CIA conseguiria nem a CIA nem o Papa nem o E.T. de Varginha nem aquele E.T. do Caso Vós foi lá segundo o Barroso nem Moisés se Moisés voltasse não Moisés do Padre de Teus Moisés lá o Hebreu se ele ele batesse com o cajado dele na urna ela ela segundo o Barroso nada nada o Hilton eu não sei nada honestamente eu não sei eu só acho que o pessoal brinca com a democracia né eu acho isso abraço pra São Caetano do Sul aí gente convocar ou não convocar o Braga Neto não vira nada não muda nada não vai mudar nada ele vai convocar ele vai lá mas é assim não é foi assim não foi vamos fazer o que com ele vamos prender o Braga Neto eu acho que não eu acho que não ó o pessoal tá perguntando do ativista da Belarus morto em Kiev eu não sei honestamente eu não pesquisei isso aí mas eu acho assim é essa turma gente o Osso o Belarus o Belarus ele até tem uma KGB sabia que a polícia da Belarus chama KGB eles tem o KGB ainda lá é o único país do mundo que o KGB ficou mas o esses caras tem agentes por toda a Europa que eles te matam mesmo não tão nem aí você acha que esses caras tão ligando tão nem aí cara vai lá dá três tiros no cara cruza a fronteira e acabou é assim que os serviços operam cara gente vou ser bem sincero pra vocês pro chinês eu já falei isso aqui o pessoal não vai entender dá na mesma pra eles dá na mesma quem vai estar no poder então nem aí é sério isso dá na mesma é a mesma coisa você botar o Bolsonaro botar o Lula botar o Chaves o Chapolin a Vera Fischer quem mais o Barroso quem você quiser pra eles se você cumprir o chinês é assim mas vai cumprir o contrato trocou o governar tá bom mas vai cumprir o contrato vai cumprir então tá bom é que o pessoal não entende isso não adianta você explicar eu já desisti não adianta o cara quer viver olha gente Sidney seja bem-vindo ao Clube de Canais eu trabalho com fatos eu trabalho com análise tem gente que trabalha com torcida se o pessoal quer torcer eu não posso fazer nada né gente aí paciência o cara quer viver no mundo de fantasia dele de teoria da conspiração então vai em frente cara por que eu posso fazer o que eu posso fazer é exatamente vamos ver vamos ver como é que vai ficar né Frederico é o pessoal gosta de torcer né só que o problema Carlos é que torcida não alavanca a tua vida né o que alavanca a tua vida é análise né meu amigo você vai comprar um imóvel você não pode torcer pro imóvel valorizar você tem que comprar bem comprado porque você vai ter uma razoável chance dele valorizar se você tomar tuas decisões na base da torcida então então é esse caso dos 400 bilhões de dólares aí falam por si pois é Juca Juca obrigado aí mais uma vez pelo apoio tá camarada eu também acho que essa CPI tá dando tiro no pé eu acho essa CPI não vai dar em nada gente eu já falei o grande vocês tem que olhar pro voto impresso o problema todo é o voto auditável o centro de gravidade da batalha o chuveiro é o voto auditável toda toda guerra tem um centro de gravidade toda batalha tem ó vamos lembrar a batalha de Dien Bien Phu o francês quis atrair o Viet Minh pra um centro de gravidade não vamos enfrentar o Viet Minh numa batalha convencional que é onde eles são fracos trouxeram o Viet Minh uma posição aqui eles são fracos o Viet Minh aceitou a aposta mas ele rocou mexeu na artilharia mexeu na logística cercou a região e ferrou o francês mas os dois lados sabiam que ali era o centro de gravidade da Indochina a batalha de Dien Bien Phu o centro de gravidade da batalha que está sendo travada no Brasil chama-se voto auditável o resto esquece viu gente esses inquérito ah eu vou eu vou fazer isso isso não vira nada cara se o Bolsonaro já atravessou o Rubicão cara tua pergunta é vou ser sincero não tenho resposta pra você desculpa você me botou no corner do ringue Zé Francisco eu não sei eu não sei na minha cabeça o erro não vai vir do Bolsonaro vai vir do outro lado o erro de cálculo vai vir do outro lado é o Costa Lima está certo é o ponto de inflexão mesmo é o ponto auditável não tem dúvida disso todo mundo sabe disso aí gente a fraude está ali na esquina todo mundo sabe é olha aí gente Rubicão era um rio na Roma antiga que ele separava o limite das tropas romanas então o que acontece eles não poderiam cruzar o Rubicão com tropas e o César fez isso ele cruzou o Rubicão em direção a Roma aí significa um passo que você dá que você não pode mais voltar atrás é sem voto auditável e contagem pública não dá é se for essa né provocar a ruptura eles podem quebrar a cara viu gente porque você pode ter uma ruptura com sanções que não vão adiantar nada você pode ter uma ruptura o Brasil manter acordos comerciais com países que não estão mais ligando para essas coisas democracia isso pode dar errado para caramba eu acho acho que minha tem muito ensinar Tunísia também e aí e aí e aí Bom, Klausiewicz. Gente, essa história de CPI, inquérito do Barroso, TSE, isso tudo é balela, isso não dá nada. Vocês têm que focar numa coisa, só uma coisa importa. Eu voto auditável, só. O resto esquece, o resto é ataque diversionário. O ataque principal é o voto auditável. O ataque que vai mudar a guerra é o voto auditável. Deixa eu contar uma história para vocês antes de encerrar a live. Vou contar uma história para vocês. Em junho de 1942, o japonês atacava a ilha de Midway. Só que uma parte da frota combinada japonesa estava atacando as ilhas Aleutas, no Alasca. O almirantado americano não mordeu a isca. Eles sabiam que o ataque principal era Midway, porque eles tinham um sistema de inteligência que plotou isso. Vou mostrar o mapa aqui para vocês, vai. Deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Vou mostrar o mapa aqui e vocês vão entender. Olha, vou mostrar o que é um ataque diversionário para vocês. Está vendo aqui? Aqui vocês têm a ilha de Midway. É aqui, exatamente onde está aqui, no Pacífico Norte. E aqui é as ilhas Aleutas. Os japoneses atacaram em duas direções, nas ilhas Aleutas e em Midway. Por que eles atacaram em duas direções? A ideia... Espera aí. Isso, está aqui, Midway. A ideia era confundir os americanos, dividir as forças. Só que o almirantado dos Estados Unidos já tinha quebrado o código naval japonês. Eles sabiam que o ataque principal era Midway e cagaram e andaram para aqui, para as ilhas Aleutas. Focaram todas as forças principais aqui em Midway, principalmente a esquadra de porta-aviões. E derrotaram o Japão. O ataque contra as ilhas Aleutas foi apenas um ataque diversionário para distrair os americanos. Então, gente, vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês. A CPI, os inquéritos do Barroso, do Alexandre, blá blá blá, é tudo ataque diversionário. O ataque principal é o voto impresso. O ataque principal é o voto auditável. É, eu acho que o Brasil tem futuro, gente. O problema, eu sempre falei aqui, não é o Brasil, né? É os brasileiros. O problema não é o Brasil. O Brasil tem futuro. E os brasileiros? Tem. Esse é que é o problema. Como é que a gente vai... Olha, gente, eu acho que eu tive uma boa educação. Tinha muitas oportunidades da vida. E tá certo que eu corri atrás pra caramba, corro atrás até hoje. Mas eu queria que todo mundo tivesse as oportunidades. É isso que eu queria, Pedro. O Brasil tem futuro, tem. O problema não é o Brasil, é o brasileiro, né? Se ele vai ter futuro. É, exatamente. Tudo é ilusionismo pra tirar o foco do voto impresso. Gente, eu vou encerrar a live, porque a gente vai lá pro Moisés hoje. Hoje a gente vai lá pro parte de defesa. Porque eu tô ausente. Hoje eu vou aparecer lá. André. É, mas a nova Constituição, o problema é que ninguém vai querer ela. Ninguém vai querer. Eu sou a favor, eu concordo. Pra mim, tanto faz. De quem vem a ideia, eu acho que a saída é a nova Constituição. Não, as sanções não vão. Não dá pra sancionar mais o Brasil, gente. História de sanção, eu não acredito nessa merda. Sinceramente, eu não acredito. É, tem isso também. Tem o Castro, tem um monte de coisa. Não vai. Inexigibilidade, ineligibilidade não vota. Não vai, gente. Tirar o Bolsonaro na canetada, não tira, gente. Você só tira no voto. Esquece. Esquece o resto. Só tem uma... O foco da batalha é o voto auditável. Nós já estamos na COS TV, viu, pessoal? Já estamos na COS TV. Eu vou falar dela essa semana aí. Que eu estou me preparando aí, mas a gente já está na COS TV. Bom, pessoal, vou encerrar. Ô, Fábio, depois eu olho a tua matéria dos Proler. Depois eu olho aí. Tá? Então, gente. Vamos dar uma olhada na matéria que eu coloquei hoje sobre a marinha americana. Eu falei dos problemas que os almirantes americanos estão dando. Contendo com a indústria de defesa. Ó o Caleb aí. Grande Caleb. Um forte abraço. Caleb, quando eu for para a tua região, vou aí provar a pizza. Vou jantar aí. Se Deus quiser. Mas eu pago minha conta aí. Eu pago. Grande abraço para você, Caleb. Para toda a tripulação aí da pizzaria. Sou teu fã, tá, camarada? Sou teu fã. Eu sou fã da turma que trabalha. Bom, gente. Eu vou encerrar. Tá? Então, esse foi... Depois vamos olhar lá o vídeo que eu fiz sobre a marinha americana, pessoal. Vale a pena vocês darem uma olhada. Tá? Caleb, um grande abraço. Um abraço a todo mundo aí na pizzaria. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Daqui a pouco tem o nosso podcast. E hoje, hoje, 21h45, tem a live do Moisés. Pera aí que tem a live do Chivertis também. Vamos ver onde, que hora que é a live do Chivertis aqui. Pera aí. Pera aí. É a live do Chivertis que foi 19h no canal Momento Conservador. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então tá, pessoal. Vou encerrar. A gente volta amanhã, então. Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Vamos ter fé nesse país. A gente volta amanhã, então. Todo mundo indo para o Pátio de Defesa agora. A gente volta amanhã, então. 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 A gente volta amanhã. A gente volta amanhã, então. A gente volta amanhã, então. Legenda Adriana Zanotto